As consultas externas no Serviço Nacional de Saúde em Moçambique sofreram uma queda de 30% devido à pandemia da Covid-19. Segundo estudo publicado ontem pelo Centro de Integridade Pública, as consultas de planeamento familiar registaram maior queda, tendo alcançado 46% no primeiro trimestre. O estudo revela ainda que as atividades de vacinação de crianças com menos de um ano tiveram uma queda de 10% de abril a junho do ano em curso. A ADPP e a PNUD lançaram um projeto de reforço da recuperação econômica das vítimas do IDAI no centro do país. O projeto está orçado em 20 milhões de meticais e está focado na agricultura, prevendo beneficiar 15 mil pessoas. A Organização Mundial da Saúde pediu cautela no uso de emergência de vacinas contra a Covid-19. Segundo a OMS, o uso de emergência de vacinas tem de ser ponderado, com cautela e caso a caso, tendo em conta a sua eficácia e segurança. Sabia que é a responsabilidade do casal decidir quando e que método de planeamento familiar usar? O uso do contraceptivo tem sido uma tarefa tradicionalmente atribuída à mulher. No entanto, uma gravidez não planificada pode afetar negativamente os projetos do homem. Por isso, tanto o homem quanto a mulher devem participar nas consultas de planeamento familiar, pois assim vai ajudar o casal a planificar o número de filhos que pretende ter e também prevenir a gravidez não planificada.